E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou escolher a moto nova que eu vou comprar pra mim. Eu fiz um vídeo onde eu fui em uma loja vestido de mendigo tentando comprar uma CB300. E nesse vídeo que eu fiz tentando comprar a CB300, eu notei nos comentários aí do vídeo que muita gente não curtiu a ideia de ser uma CB300 a moto nova do canal. E mano, eu fiquei bem na dúvida assim, eu fiquei, mano, será mesmo? Realmente, será que a galera aí tá certa nessa parte? O que será que eu faço? E foi aí, mano, que eu pensei aqui comigo. Eu pensei, eu já tinha ficado meio de olho assim na 160, na CB Twister e na XRE. Comentei até de talvez uma CB500. E essa moto que eu vou comprar, ela vai ficar uns dias comigo, eu vou tentar fazer algumas modificações nela. E depois, ela vai ser presenteada pra um de vocês através do link que tá na descrição desse vídeo aqui já. Tá rolando uma rifa dessa moto que eu tô pra comprar. Por apenas R$10, você pode participar e ganhar essa moto ou o valor dela. E mano, eu tô muito na dúvida. Eu tô muito na dúvida entre a Twister e a XRE. A CB500, que eu comentei no vídeo que eu fiz ali no computador, eu vi que tá um pouco difícil de encontrar uma de ano bom aqui em Londrina. E eu não acho que seria muito legal uma moto 2012, uma moto 2011, 2013, sabe? Eu queria uma moto, mano, pelo menos ali 2019, 2020 ou até 2021. Afinal, essa rifinha aí tá muito top e vale muito a pena você participar. Eu sei que é assim. Como eu fui nessa loja vestida de mendigo e me trataram super bem, mesmo eu estando de mendigo, eu vou voltar lá agora. Só que dessa vez eu não vou fazer nenhum teste, nenhuma trollagem, nada assim do tipo. Eu vou lá pra tentar decidir qual moto eu poderia comprar aqui pro canal. Afinal, a rifinha já tá rolando e eu tenho que me decidir. Eu não posso ficar enrolando. Então, vamos sair daqui de casa, vamos lá agora. Chegando lá, eu volto com vocês, vocês vão ver aí as motos que tem lá. E a gente já mata essa dúvida, né? Essa indecisão que a gente tá. Então, bora lá. Já deixa o like aí que ajuda a gente bastante, hein? E também sua opinião nos comentários é sempre muito bem-vinda. Bom, sem mais delongas, partiu escolher a minha moto nova? Bora lá. Vai, rapaziada. Acabei de chegar aqui na loja. E, mano, tô vendo aqui, ó, um pessoal aqui da loja, né? Tamo aqui no Jairo Motos Londrina. Fica bem no centro aqui, tá ligado? Bem no centrão de Londrina mesmo. Fala aí, mano, beleza? E aí, mais? Suave? Suave. E, mano, da última vez que eu vim aqui, foi esse rapaz aqui, ó, que me atendeu, o Henrique. E aí? Super gente boa, hein? Hoje eu vim sem a roupa de mendiga, hein, velho? Hoje eu vim mais clean, né? Mais clean. Hoje, na verdade, sabe o que eu tô aparecendo aqui? A bandeira do Brasil. Tá aparecendo aqui. Porque, ó, meu tênis é verde, meu shorts é azul e minha camiseta é amarela. Tá certo. Não tá a bandeira do Brasil, não? Já tá a bandeira do Brasil. Ô, Henrique, o negócio é o seguinte, comentei contigo aqui, né? Que eu vim atrás da CB300, aquele dia eu vim fiel pra comprar uma CB300, velho. Só que a galera, tipo assim, não gostou muito da ideia, não tinha CB300. É. Eu falei aqui pra você agora que eu tô, tipo, muito na dúvida entre escolher ou a XRE ou a nova Twister, né? Ou a CB500. CB500 você tem aí? Tem também. Tem também, né? Tem também. Tem 500, tem a XRE300, tem a Twister das novas. Ó, qual que é a XRE? A XRE, eu tô vendo que ela já tá aqui do lado. Já deixei aqui, ó. Essa daqui? Essa aqui já é um modelo novo, já. Farol de LED. Caramba, rapaziada. Farolzão de LED, tá com a chave aqui? Tá aí, tá aí. Não vai ligar, Daniel. Você que se curte, rapaziada, a XRE, mano. A XRE é uma moto alta, o painelzinho dela, ó. 3500 rodado. Zero, hein? Olha aí, rapaziada. Será, mano? Já com ABS, já. E Twister aqui, ó. Isso aqui é Twister? Twister. Twister tem 2019, 2020. Essa dourada é bonita, hein? Essa é uma 2020 com ABS, cara. Pensa na moto, show. ABS. Essa aqui é? Essa é uma 2020 também. Só que ela não tem ABS. Bonita essa moto, hein, velho? Bonita essa moto. Agora eu só não sei qual que eu posso escolher pra eu comprar, né, rapaziada? Ó, tem uma outra aqui, ó. Essa aqui é nova, Michael. Essa aqui é 2021. 2021 essa daqui? O que que muda dela pras outras? Cara, muda o grafismo. Aqui é a roda vermelha, né? Roda vermelha. Vai de fábrica, essa cor? De fábrica, ela vem assim. Já só motei 700 km. 700? É. Você tá zero, então. É nova, é nova. E tá quantas essa daqui? Essa aí tá pra 21. 21 mil. E a XRE? A XRE eu tenho aquela ali pra 26. 26. E aquela ali é 21 também? A cara é 21 também. 20 mil km. Aí, rapaziada. Vocês tá vendo, né, mano? Dependendo da moto que eu pegar aqui, o ganhador do prêmio aí da Rifa vai explodir, mano. Isso aqui não é muito alta pra mim, não? Será? O certo mesmo, eu não sei, velho. Onde do chá eu vou dar uma testada, hein? O que você acha? Meu, o Match Mart. Hã? O Match Mart. Dá um rolezinho dela. Sabe, você confia? Não, lógico, cara. Você manda. E se eu ralar a placa ali, velho? Ah, cara, tem que ter a mão pra ralar as placas dessa moto, hein? Se você tiver coragem, né? Mas o Match Mart. Se a coragem quiser pagar a rabetta nova da 2021, deve ser baratinho na Honda, né? Essa daí, cara. Mas é... E se eu puder, eu posso testar uma Twister também, ou? Lógico. Se quiser pegar a 500 também... Qual é o XB500? Chega lá. Vamos ver o XB500 que ele tá falando aí. Você tá pra quantos, Andessa, Henrique? Aqui eu tenho 2018, 2019 e 2020. Tem pra 31, 33. Aí, hein? Olha aí, se for pra pagar 6 na XR, eu acho que eu vou numa 10, hein? Aí, ó. Será? Essa aí já é o modelo novo. Eu tenho uma 2014 também. Ih, tem, Manu. Vamos dar uma ligadinha nela, né? Vamos ver o painel. Essa é bruta, hein, velho? Essa daí é diferente já, né? Dois cilindros. Dois cilindros, né? Barulho diferentão, né? É. É, então. O negócio dá um rolezinho, vê qual que é. Lembra bem aí, né, Manu? Uma moto maior, né? Dois cilindros, o giro demora, dá uma subidinha, né? Tá vendo a diferença, ó? Essa daí ela visa mais a economia, né? É, né? Mas é uma moto, cara, que tem um desempenho muito bom também. Bom, a gente falou que vai deixar eu testar aqui. Eu acho, mano. Eu queria testar a XR. E eu queria testar aquela Twister lá também. A ACB500, tá achando que, velho... Por enquanto, não, rapaziada. Vamos ver, vamos ver. Vocês vão me ajudar aí nessa indecisão que eu tô tendo, beleza? Ó, vamos montar aqui. Olha aqui, ó. O farol dela é bonito, hein, mano? XRE, hein, rapaziada? Será, mano? XRE? Dá pé pra mim? Dá pé pra mim, hein? Ó, o giro dela é nervoso, hein, mano? O giro dela sobe com tudo, hein? O que vocês acham? Pode ralar ali atrás? Pode, pode. Meu Deus, rapaziada. Ó. Tirando aqui da loja, hein? Tirando da loja, praticamente. Mano, o negócio esterce, hein, tio? Ó o guidão, o jeito que vira, mano? Ih, rapaziada. Será que é essa que é a moto nova, mano? Tirando a moto nova da loja, hoje. Não sei, mano. Ela e a Twister devem dar uma diferença boa aí. Então, fica ali uma cruel dúvida, né? Vamos dar uma viradinha aqui já. Bicar aqui, mano. Já saí acelerando pra não ver de qual que é. Ó. O giro dela é bem legal, hein, mano? Mano, o motinho aqui é pancada, hein, tio? Olha, rapaziada. Chave, hein, mano? Gostei, hein, mano? XR Zona 300, essa daqui. O que vocês achou, mano? Ó. Corre. O negócio corre, mano. Ó. Tá doido, mano? Ligeirinha pra caramba, hein? Ó. Mano, ela empinou fácil aqui, hein, velho? Caraca, essa moto aqui dá pra aprender a dar um grau, velho? Nossa, só de acelerar, velho? Muito boa, mano. Curtinha, rapaziada. Curtinha a XRE, hein, velho? Ó. Bonitona, hein, mano? Bem macia. Bem macia mesmo. Ó. Quebra molinha, mas a gente sente, viu? Bem macia. Curti, mano. Curti. O que vocês acham, rapaziada? XRE? Bom. O negócio é o seguinte. Vou encostar na loja ali, vou devolver a moto, né? E eu quero dar uma voltinha na Twister, mano. Na Twister, velho. Pra mim ver de qual que é. Twister 250, né? Tá valendo ali seus 20 mil XRE. Essa daqui tá pra 26. Essa daqui é 2021. Tá com 3.500 rodado, mano, a moto. Essa tá zero, velho. Tá zero, zero, zero. Então, você tá maluco. Bem topo. Gostei, hein, mano? Gostei, ó o giro. Nervosa, mano. Nervosa. Você tá doido. Topzeira. Vamos encostar ali na loja? E vamos ver a Twister? Agora é a vez da Twister. Aí, ó. Essa aqui é a da M20. Ó o giro. É bem igual a da 300 ali, né? É. Saindo aqui, ó. Tá vindo, 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 vindo. Nervosa, hein? Ó o giro dela. Ó o ronco bonito. Pra caramba o ronco. Curtiu o ronco dela, hein, mano? O giro dela aí sobe bem. Bem rápido. Mano, ela é 250, a XRE é 300 cilindradas. Tô sentindo que ela é ágil. Mais ágil que a XRE, hein? Corre mais, hein? Será? Não sei, né, mano? Não posso confirmar nada, né, velho? Por quê? Mas, ó. Louca também, mano. Painelzinho ali, ó. Todo digital. Né? Ó. Tem um sisteminha aqui pra matar a partida. Ligou. Luiz alto tinha ali. Ó a buzinha. Buzinha. Pá. Curti, mano. O que vocês acham, rapaziada? O que vocês acham aí, hein? Tuisteira? Ou XREzera? Ó. Deixa eu ler. Nossa, que cheiro de espetinte, ó. Ai, você me mata de fome, tizão. Ó. Guarda, a XRE, essa aqui, ela já tinha dado uma levantada na frente, né? O que vocês acham aí, mano? Ó. Curtiram essa moto? Bonita, né? Bonita, mano. Bonita, mano. Curti. XRE ou CB Twister 250. Qual que pode ser a nossa moto nova aí? Tá com 10 mil aqui, essa aqui. 10 mil km rodado. Pouco pra caramba. Ó. Tá louco, mano. O negócio anda, fio. Você vai, mano. Ai, não é igual a 160, não, mano. Anda mesmo, hein, mano. Tá, pega. Acho muito bonito esse ronco, mano. Dessas CB, tá ligado? Por isso que eu curtia tanto a CB 300, mano. Ela tinha um ronco muito bonito, mano. Esse barulho. Barulho mais engrossado, tá ligado? Sei lá, diferente. Ó. Chave, hein, pai. Chave, hein. O que vocês acham aí? Fala aí. Ô, louco. Nervoso, mano. Nervoso, mano. Nervoso, nervoso. Vou dizer o seguinte. Vamos estacionar ali? Estacionando ali, a gente tenta resolver. Vamos ver o que nós tenta resolver ali, mano. Tamo decidindo aqui, tamo escolhendo. Quem sabe eu não testo outras motos. Curti pra caramba a Twister, viu? As duas, mano. As duas, rapaziada. Indecisão, mano. Que indecisão. Que indecisão, velho. Sério, muita indecisão aqui, mano. O clima ficou esquisito pro meu lado aqui na indecisão agora, mano. Dá vontade de comprar as duas, tá ligado? E faço outra rifa de outra, mano. Meu Deus, mano. Que moto massa, mano. Que moto louca, rapaziada. Top demais, mano. Sério mesmo. Eu confesso pra vocês aqui, mano. Que eu achei as duas muito top. Twister, né? E a XRE. As duas, mano. Bem louca, velho. XRE macia pra caramba. Essa aqui também macia. Qual que você acha que anda mais aqui? A 300, né? A 300, mas eu senti que a Twister também... Será que pela altura da 300 aí não dá uma travadinha nela? Ah, cara. Eu falava que é que dá uma diferença de cilindrada, né? Mas no final, a XRE leva, né? Será? Será que é diferente. Ah, é? Ah, tem que pôr do lado. Mas, cara, eu aposto na XRE ainda. Acho que é porque aqui você sente mais o asfalto, né? Ela é mais baixa, posição também. Mas ali, a hora que tá retomada, eu acho que ela vai ter mais força. Cruel dúvida aqui, hein? Mano, eu vou tentar escolher aqui. Vou tentar decidir. Vocês me ajudam. Comenta aí. Vou trocar uma ideia aqui com ele aqui agora. Vamos ver o que a gente faz. Então, vou encerrar por aqui. E vou tentar decidir. Vocês também, pelo amor de Deus, me ajudem. Porque, mano, essas duas motos aqui, muito top, mano. Muito top. Ainda tem a Twister ainda. Dourada aqui. A dourada eu acho ainda mais bonita, velho. Ah, a dourada é com ABS, né? A mais completa. Nossa senhora, mano. Muito top essa dourada aí, velho. E outra, a dourada é completa. Não tem uma dourada que não tenha ABS. A dourada ali é pra quantos? Aquela de 21,5. 21,5. Ah, bacana, mano. Tem uma ali com 2.000 km, cara. Zé na moto. Vamos conversar, vamos conversar. XRE também eu vou pedir pra ver mais opções aqui com ele. Vamos ver o que que tem ali. Então, por enquanto, é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer aí, geral. Agradecer aí ao Henrique aí da Jário Motos aí. Estamos indo. Olha esses RE aí, ó. Tem mais três ali, rapaziada. Tem prata. Todas, duas pratas e uma preta ali. Uma prata e uma preta. Ah, Landerzona também é bonita, né? Ô, louco. É top essa moto aí. Legal, mano. XTZ. Bom, é isso aí, Henrique. Brigadão aí, mano. Vamos conversar aqui agora com a câmera desligada. Queria agradecer o pessoal aí da Jário Motos aí. Deixar aí, ó. O endereço deles tá aparecendo aqui em cima aqui. Chama os caras aí. Os caras é top. Altas motos aqui pra comprar. Olha essa daqui também. Bonita, hein, mano. Só que eu acho que é muita areia pro meu caminhão aqui nesse momento agora. Bom, é isso. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Já garante aí o seu número que tá no link da descrição aqui. Logo sai a moto nova. E ela pode ser de um de vocês. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.